Festa sertaneja, raiz, moda sem agrotóxico é aqui no Laço da Terra. Eu tô aqui no Aracelão, onde tá acontecendo a festa do Viola de Ouro. Tem mais de 20 duplas cantando, o povo aqui é sertanejo pra valer. Vocês podem ver que a casa tá cheia e o trem tá chique demais. Quem tá no palco ali, ó, é o Piauí e o Piraguá. Esse povo canta bonito, Piauí tem um estilão meio tchão carreiro e a plateia fica meio doida, meio emocionada quando esses moços cantam, vocês vão acompanhar. Mas ainda tem João Mulato e João Carvalho pra cantar aqui. Já tem Kenny Gabi, muitas duplas passando por aqui. O gostoso é ver a festa, gente, porque festão assim, família, o JC já é o especialista. Minha Viola está sempre frio E só o sol no dia vem Minha Viola já conquistou amizade Na alta sociedade, na periferia Minha Viola já conquistou amizade Minha Viola já conquistou amizade Minha Viola já conquistou amizade Minha Viola só me dá prazer Exalta meu viver Nas minhas campuninhas Eu tô sabendo que teve hoje a fundação de uma comitiva de cavaleiro e muladeiro, comitiva viola de ouro 11 anos. Como é que é o seu nome mesmo? Fabiano. Fabiano, que história é essa? É, essa ideia surgiu através do nosso amigo JC, que através do programa dele, Viola de Ouro, deu a ideia da gente montar a nossa comitiva e a gente já tava com uma ideia que tem aqui nosso amigo Garote que queria fazer a comitiva. Você é parente do Nenê Garote? Filho do Nenê Garote. Tá brincando, tentaram matar o Nenê Garote esses dias, né? Tentaram, tentaram sim. O Nenê Garote tá chupado, gente. Ou ele tá muito... ou ele tá com o bicho da Goiaba ou ele não tá passando mal, né, seu pai? Ele tá derramado, ele tá derramado. Boa sorte. Obrigado. Você é filho do Nenê Garote mesmo? Sou caçula. Gente, se ele for mal, é igual o pai dele, tá tudo muito ferrado aqui na festa. Eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas, Tênio e Gabi! Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Eu queria jantar, viver na cidade, saber se dar de não me acompanhar A luz pode encher o meu coração, lá pro meu ser não é perto Vira a madrugada, quando a passará, fazendo a morada Começa a cantar, com satisfação, arranque o busão Rodando a estrada e ensaia pra lutar E vou escutando, rogando, beijando e sabiá Cantando do jeito de falar As festas do Viola de Ouro são assim, muita gente bonita, muita família E nós sempre estamos dando convite para as pessoas participarem Para você que gosta, fique ligado aqui no programa Que eu estou sempre trazendo pessoas na faixa para participar Sem falar que aqui você pode vir e gastar um pouquinho de dinheiro Que sai barato e a diversão é garantida